Salve família, beleza? Seja a Rével na área Galerinha, antes de começar o vídeo aí Já deixe seu like aí embaixo aí Se inscreve no canal E deixe um comentário Dando ideias para próximos vídeos Ou falando o que eu posso melhorar em cada vídeo meu, beleza? Também o canal aqui é patrocinado por Moedas O link está aí na descrição aí Quer comprar coin? Clica no link aí embaixo aí Entrega garantida e rápida, beleza? E o site super confiável também Galerinha, no vídeo de hoje aí Vamos fazer um top 5 armas de axe de EK de duas mãos E antes eu queria falar também De um axezinho que EK usa já level baixo Só que eu não botei no top 5 Mas falar dele vai ser bom O Great Axe Esse axe aqui, valeu 95 E já tem um ataque super bom pra caraca P.K.S. de axe 95 É, pena que é dois lotes timebys só Mas é um axe muito bom pra K.K.95 Então bora lá pro 5 Em quinto lugar, temos o Chopper of Destruction Chopper of Destruction tem três lotes timebys Atax 52 Defesa 30 É de duas mãos E é pra K.K.N.T. de level 200 Esse axe é barato Você pode botar os três lotes O crítico, o life e o mana E caçar suavemente no seu EK Então Chopper of Destruction E no nosso quinto lugar Quarto lugar também Temos o Fantasmal Axe Fantasmal Axe Esse axe aí Que não tem muito tempo que foi lançado Esse axe tem 5 de ataque físico 49 de fire 32 de defesa Se dá 2 de axe Fight a mais 2 de lotes timebys E a P.K.N.T. leva 180 a mais de duas mãos Como eu falei, todos aqui são de duas mãos Esse top 5 aqui Esse axe é bom Posso pra esquina de axe caçar nos Buster Spectre lá Ele bate bem pra caraca E em outros lugares lá Que dá pra K.K.N.T. caçar também Tá aí o Fantasmal Axe Nosso quarto lugar aí Do top 5 Em terceiro lugar Temos ele Brawl Master Chopper Só um Brawl Master Chopper aqui Eu botei pelo simples fato Do axe a mais Que esse axe dá Esse axe é de duas mãos Esse é de dois lotes timebys Ataque 54 E pra K.N.T. 250 a mais Esse axe aqui Você consegue ele tentando criar Esse axe lá em Rochamul Pra que nem precisa de central lá Esse axe é um ótimo axe Pra esquinas que Gostam de boss Ou pra caçar em duo com AD Principalmente lá em Rochamul Então terceiro lugar Tá aí o nosso Um Brawl Master Chopper Chegamos ao segundo lugar Que é o Falcon Battle Axe Se o Falcon Battle Axe Você consegue ele Tentativa de drop lá do Oberon Esse Battle Axe aqui Tem 10 de ataque físico Com a mais 47 de Energy Da Protect Energy De 12% E um Axe Fight De mais 4 de Skill Dois lotes timebys E a P.A.K.N.A. 300 mais E o nosso Falcon Battle Axe Fica na segunda posição Aqui do nosso top 5 Galerinha Em primeiro lugar Acho que a maior parte Deve saber qual axe Que eu vou falar Que é o Soul Leader Esse axe Da Soul War Quest Esse axe O Guardian Que eu converso com ele direto Fala que esse axe É muito bom Pelo detalhes desse axe Comprova que realmente É bom demais esse axe Ele tem 10 de ataque De físico Mais 47 de axe Contabilizando 57 de ataque Mais 5 de axe fight 10% de chance de crítico E 10% de critical extra damage Traduzindo Esse skill boost Que o axe dá Ele aumenta A porcentagem de crítico Tanto de critical chance Ou de extra damage Beleza Esse axe tem 13 lotes Embaixo Aqui na 400 mais E tá aí Tá aí o nosso Primeiro lugar Aqui do nosso top 5 Aqui Família Fiz um top 5 aqui Mas por especificar As melhores armas De Uma das melhores armas De dois armões De acais de axe Vou trazer mais De sword E club Beleza Então já deixa o like Embaixo aí Se inscreve aí No canal Quer comprar cunha aí Já clica no link Do moedas lá Se cadastra lá Pelo meu link Que vai me ajudar demais Tamo junto Então família É isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui